Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal e como você já virou na capa e no título, sim, rapaziada! Hoje a gente simplesmente vai fazer o maior ovo de Páscoa dessa internet! E vai ser o maior mesmo, fio! Eu vou fazer um ovo de Páscoa assim, ó! Peraí, peraí que não pegou na câmera! Deixa eu ver minha patória, peraí! Assim, ó! Pegou agora? Agora foi! Então vamos fazer! Se você já tá gostando da ideia do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões que tá faltando isso daqui, cara! E bora começar o nosso vídeo, que a gente vai construir o maior ovo de Páscoa da internet inteira! Você tá bem? É o seguinte, o que você acha da ideia do vídeo de hoje? Que eu vou fazer o maior ovo de Páscoa! Ui, eu adorei esse, Pei! Mas o ovo é pra mim! Nossa, que ideia péssima! Não gostei, eu acho que você deveria saber novo a mais! Mas eu posso dividir com você! Eu achei uma ideia ótima! Fala, meu amor, vai de... Eu tô no terceiro andar, tô escondendo de você, você soubeu ter que ir pra você! É, e eu tive que subir aqui até 15, só pra perguntar, então, por favor, responda com sinceridade! Eu vou fazer o maior ovo de Páscoa! Você quer sinceridade, né? Sinceridade total! Ai, mano, sinceramente, esse vídeo eu achei muito ruim! Ruim! Eu te odeio! Namorada, 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 não consegui achar ela não, então a gente vai ter que ficar sem a reação da minha namorada mesmo! Então, já que o pessoal tá gostando da ideia do vídeo, né, vamos começar o nosso desafio e eu vou explicar pra vocês o que que é um ovo e como que a gente vai tá construindo o maior ovo. Porque a estratégia, fi, é aqui, ó, ideia maluca! Pra quem não sabe, esse daqui é um ovo de Páscoa, gente, ó, se vocês verem, eu acho que todo mundo sabe o que é um ovo de Páscoa, mas enfim. Isso daqui é um ovo de Páscoa, que é um chocolate redondo que vem encapado nesse papel aqui, super legal. E a gente tem aqui todos os chocolates, todos os emblemas, que a gente vai fazer um emblema nosso no ovo de Páscoa. E também tem um negócio aqui pra tá encapando, então aqui a gente tem tudo, praticamente tudo, pra fazer o maior ovo. E se você estiver se perguntando pra que que a gente comprou chá revelação, sim, gente, eu vou ser pai, tô brincando. Brincadeiras à parte, gente, o balão, eu vou explicar pra vocês agora o que eu vou tá fazendo, porque essa ideia foi genial. Se vocês repararem ali do outro lado da piscina, tem meio que um varal de slackline, que eu passei 24 horas lá em cima, gente, tu passa aqui no canal pra assistir também. Mas enfim, gente, a gente fez um varal ali, porque eu vou fazer o seguinte, vou pegar um balão desse, vou encher ele, pendurar, né, naquele varal lá, que eu pendurei lá, que eu fiz o varal. E aí, em volta desse balão aqui, a gente vai tá passando papel filme e depois vai vir com as camadas de chocolate. E aí, quando ele estiver lá, passou um tempão e tudo mais, a gente vai simplesmente furar o balão e aí a gente vai ter um ovo oficialmente da lâmpada. Eu vou até vender, gente, se você quiser comprar, eu deixo meu pix aí. Então é isso, gente, vamos começar o nosso desafio aqui de montar o maior ovo de Páscoa da internet. Vai ser gigante. Vamos lá, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui não é abrir o chocolate, porque isso aí é o último. É o primeiro. Que primeiro, mano? Tem que derreter o chocolate. Mas tem que derreter pra passar no lugar? Você vai passar onde nesse chocolate aí? No vento? Você vai passar aqui no vento, jogar chocolate no vento? Primeiro a gente corta, põe aqui, é a hora que você falar, ok, gente, esquenta. Tá bom, enquanto o Toninho vai fazendo primeiro ali a parte dele do chocolate, derreter o chocolate, a gente vai encher o nosso balão aqui e preparar ele lá no nosso varal. Então vamos encher aqui. Eu acho que cortar o chocolate é mais fácil. Toninho vem aqui encher. Então vamos lá, gente, vamos abrir aqui o nosso balão aqui e encher na boca mesmo, porque aqui a gente é raiz, não é Nutella não, porque aqui a gente, ó, vai encher o balão na boca. Prontinho, gente, ó, com muito esforço eu enchi a bexiga. E além de encher, gente, eu sou tão rápido, tipo assim, eu mostrei pra vocês, mas eu já coloquei a água aqui dentro, já pendurei no nosso varal e praticamente o nosso ovo vai ficar desse tamanho. Olha isso, véi. Juro, gente, eu não tô do lado aqui, mas eu vou falar pra vocês, esse ovo aqui tem mais de um metro e eu acho que eu coloquei muita água dentro dessa bexiga, ó. Vai explodir. Mas é isso, gente, esse daqui é o molde do nosso ovo de Páscoa, então a gente vai tá fazendo o que agora? Eu vou simplesmente pegar ali o papel sufilme e passar em volta desse negócio aqui. Eu tô falando, gente, eu sou muito inteligente. Mega inteligente. O Tony continua aqui nos projetos de tá cortando o chocolate. Ô, mas tem que testar o chocolate, cê tá entendendo? Porque se fosse fazer um chocolate gigante e não ficar bom, nossa, que chocolate bom. Eu acho que eu tenho que testar mais, sabe? Pra ver se, tipo assim, tem um tanto de açúcar legal. Só mais um pouquinho. Vamos continuar o nosso trabalho, porque ainda a gente tem muito trabalho pra fazer naquela bexiga ali, antes que ela exploda. Então agora vamos passar o insufilme aqui em volta da bexiga e já já eu volto com vocês. Prontinho, gente. Agora realmente eu me esforcei sozinho. E o nosso ovo de Páscoa tá ficando desse jeito. Por enquanto não tem chocolate, então não é ovo de Páscoa. A nossa bexiga tá ficando desse jeito. A gente tá torcendo aqui pra ela não estourar, igual eu falei pra vocês. Porque se ela estourar, ela meio que vai murchar e não vai ter ovo de Páscoa não, meu filho. Aí, acabou o vídeo. Então a gente vai passar um óleo aqui, alguma coisa pra escorregar, né? Pro chocolate não fixar. E aí a gente volta aí, porque aí tem que fazer muito serviço antes de começar a fazer o ovo de Páscoa. Como estão os trabalhos aí do chocolate, tá indo tudo certo? Demora, viu? Demora? Deixa eu provar um chocolate aqui. Ah, eu tô muito mal. Vamos lá, gente. Agora a gente praticamente precisa só de um óleo de oliva. Prontinho. Vamos pegar esse da gala aqui, que é bem caro. Nossa, eu vou fazer o que com esse óleo? Temperar a saladinha. Ah, é? Eu vou temperar uma saladinha ali, ó. Uma bexiga cheia de papel. Olhando daqui, olha o tamanho daquele ovo de Páscoa que vai ficar. Mas é isso, gente. Vamos passar o nosso óleo lá em volta dela. Derreteu o chocolate. E aí a gente começa as camadas de chocolate em volta do nosso ovo. Em volta da bexiga, né? Porque não é o ovo ainda. Gente, o time lapse começou aí, mas já acabou. Porque é o seguinte, eu fiquei pensando aqui, se a gente jogar o óleo agora, antes do chocolate derreter, meio que tipo assim, vai secar o óleo e não vai adiantar nada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente simplesmente vai começar a montar a embalagem do nosso ovo de Páscoa. Que aí sim é o ovo de Páscoa, porque vai ser a embalagem do ovo de Páscoa. A gente comprou um material aqui, que eu acho que ele se chama TNT. E também comprou esse ZVA aqui, que é da cor do nosso elemento. A gente vai fazer o nosso elemento e vai preparar a nossa capa. Pra, tipo assim, se não tiver ovo, eu conseguir enganar vocês fingindo que tem... Tá gravando? Brincadeira, gente. A gente vai preparar aqui a embalagem, pra ter uma embalagem bonitinha, né? Aqui, ó, da lâmpadazinha bonitinha. E eu vou tá mostrando pra vocês como que a gente vai tá fazendo isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o formato da nossa lâmpada. Então, 3, 2, 1... Temos aqui a nossa lâmpada! Não completa ainda, porque falta muita coisa. Agora, com o branco, a gente vai tá fazendo essa partezinha aqui, ó. Porque eu não achei cinza, aí a gente vai usar o branco mesmo. Então, vamos lá. 3, 2, 1... Prontinho! Temos aqui a parte branca e já a lâmpada. Agora, só falta uma coisa. Que é o recorte preto em volta de tudo e mais esse simbolozinho aqui. Então, em 3, 2, 1... Prontinho! Gente, olha isso, véi. Eu vou largar a vida de youtuber e virar modelador de TNT. Que ainda falta colar, né? Mas modelado, tudo certinho, ficou desse jeito. E, praticamente, essa outra parte aqui, gente, é simplesmente só a capa. Então, não tem o que fazer muito, não. É só aquilo ali mesmo. Prontinho, gente! Finalizei aqui de colar o nosso elemento. E se liga como que ficou, gente. Ficou perfeito, véi. Olha isso! É uma lâmpada. É a lâmpada do nosso canal. Se colocar do lado aqui, ó... Eu consigo mexer ela, que ela não destrói, não. Mas, olha, se colocar do lado aqui, ela ficou muito certinha e ficou bem igual. E, gente, uma coisa que eu tô reparando aqui é que cada vez mais de tempo que passa, o nosso ovo lá na parte de baixo... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver certinho. A parte de baixo do nosso ovo tá, tipo, meio que... Uai, tá furada? Não me fala isso, não. Pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte. Eu cheguei aqui e achei que tava molhada, mas não. A nossa parte aqui, camada aqui que tá de fora, ela tá meio que murchando porque eu acho que a bexiga tá um pouquinho furada. Mas a gente já vai começar a passar o chocolate, então não vai acontecer nada, não. Fica aí, tá? Ó, Tonho, 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 o trem tá lá, ó, desmanchando lá, tá furando a bexiga lá. E você tá aí, ó, demorando. Que demora pra destruir sem chocolate. Vamos tá derretendo aqui o chocolate lá no micro-ondas. E a gente já volta pra começar a já montar o nosso ovo de Páscoa, graças a Deus. Tá na metade do vídeo, a gente nem começou, hein? Prontinho, gente, derretemos aqui o chocolate, mas antes tem que colocar lá o negócio lá, o óleo lá, ó. Vamos lá, gente, vou tá passando o óleo aqui, vou tá pegando o chocolate lá e a gente vai começar a montar o nosso ovo. Prontinho, gente, já passamos o óleo aqui em volta do ovo, né? O ovo tá cheirando salada agora, mas tá de boa. E já estamos também com o chocolate aqui e os nossos pincéis, que a gente vai tá pegando aqui, ó, e vai tá fazendo assim, ó. É mais fácil jogar o chocolate em cima mesmo. O Toy preparou aqui, ó, uma... Ó, ele se pega... Você é inteligente. Ih, o Toy tá de leozinho. Tá suja agora. Vamos começar, Toy, é o seguinte, toma aqui o seu pincel. E agora a gente vai começar a pintar ali, né, o nosso ovo, até fazer as camadas... Mas não entendo que você tá indo. Você é inteligente. Então vamos lá, gente, vamos começar a jogar chocolate pra lá e pra cá, fazer lambreca pra lá e pra cá. 3, 2, 1... Vamos começar a colocar chocolate aqui na parada. Vamos lá, gente, eu acho que é só jogar chocolate assim, ó, e meio que ir espalhando, até criar uma camada mesmo de chocolate. Ô, mano, eu tô achando que, tipo assim... Eu vou segurar o ovo aqui e ele ser pronto. É, o ovo pra mim aí. Ô, Toy, eu tô achando que a gente com essa colherzinha aqui não vai fazer coisa nenhuma, não. Faz o seguinte, bota a câmera gravando no timelapse e quando a gente fizer a primeira camada aqui de chocolate, a gente volta. Prontinho, rapaziada, montamos aqui a primeira camada do nosso ovo de Páscoa gigante. Olha o tamanho que tá ficando o ovo de Páscoa, gente. Eu tô achando que a nossa ideia vai dar super bem, porém a gente tem que fazer várias camadas dessa daqui, essa aqui é só a primeira que tá em cima do plástico. Então, tipo assim, a gente tinha que fazer uma camada pelo menos dessa grossura aqui pra gente tá tirando o plástico, tá tirando a bexiga e tudo mais. Então, vamos esperar a primeira camada aqui secar pra ver se a gente consegue tá passando a segunda camada e depois tirar a bexiga. Depois de várias camadas, né? Mostra a sua mão, que legal. Não, olha aqui, gente. Eu tô achando que esse vídeo aqui é o mais gostoso que eu já fiz no meu canal. Porque, tipo assim, ó... Eu tô lambendo e fazendo o ovo. Aí fica bom. Bom, rapaziada, passamos aqui o chocolate em volta da nossa bexiga inteira. E é o seguinte, não tem mais nada a fazer a não ser esperar essa primeira camada que a gente fez aqui, ó, secar. Porque se vocês verem, tem alguns pontos que ainda tá aparecendo plástico. Ou seja, essa camada tá muito fina e a gente tem pouquinho de chocolate. Mas eu acho que isso vai dar. Vamos esperar essa primeira camada ficar totalmente dura pra gente começar a passar a segunda camada e aí sim a gente ter mais ou menos um ovo ali gigante. Uma eternidade depois... Ai, bom, rapaziada. Agora já se passaram mais de quatro horas, cinco horas que a gente tá lá deixando o nosso ovo secando. Porque pra quem não sabe, eu fiz uma primeira camada. Fiz tudo bonitinho. Então agora chegou a hora da gente ir lá no ovo e ver como que tá o ovo, né, gente? Que aí a gente pode passar a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada e ter o ovo mais gigante do planeta. Então é isso, né, gente? Vamos até lá porque a gente tem... Oi. O que é isso? É um ovo gigante? E aqui embaixo, gente, tem meio que um envelope. Vamos ver o que tem dentro aqui. Prontinho, gente. Abriu o envelope aqui e pelo que eu tô vendo é uma cartinha. Oi, eu sou o Void, rei das Trológicas. Eu não acredito nisso, véi. Void, pelo amor de Deus, por favor, não tenha trollado o meu ovo. Vi que você fez um ovo gigante, mas dessa vez eu não vou te trollar. Porque a data da Páscoa é uma data comemorativa muito sagrada. Então eu decidi completar o ovo pra você. Pera aí, então. O Void simplesmente fez o nosso ovo gigante? Ele terminou? Ou seja, uma camada só deu? Eu não tô acreditando. Gente, então quer dizer que o nosso ovo tá pronto. Vamos lá, abriu. Boa, rapaziada. Como vocês viram aí, o Void acabou terminando pra gente o nosso ovo gigante. Mas agora a gente tem que abrir aqui, né, pra ver como que ficou. Porque, tipo assim, não fui eu que terminei, né? Foi o Void. Então vamos abrir aqui, gente. E ó... Meu Deus, gente. Ele realmente terminou o ovo. Inclusive tá bastante pesado. Ele colocou todo o papel aqui em volta pra simular que realmente é um ovo. Tá bom, gente. Então vamos lá. Chegou a hora de abrir o nosso ovo de Páscoa gigante. Três, dois, um, vai! Tô, tô, tô. O que é isso? É uma bexiga. Mas era pra ter um chocolate em volta. Era pra ter um monte de... Cadê o ovo no varal? Enquanto isso... Pô, gente, tô de boa aqui na minha cama. E aí o que acontece? O Leozinho, ele resolveu que ele ia fazer um ovo gigante hoje. E eu pensei, por que deixar o Leozinho completar o ovo gigante dele? Obviamente, não vou deixar, né? Porque Joey, Soi, Elreda e lá as trollagensitas. Não sei se falei certo, mas eu falei. Então, gente, o que eu fiz? Fui lá embaixo. Furei o balãozinho dele. Furei lá o ovinho dele que murchou todo. Acabou, gente. Não tem mais balão. Para de falar balão. Não tem mais ovo de Páscoa, gente. Se foi o ovo de Páscoa do Leozinho. E o que eu fiz? Eu deixei lá na frente, gente, um ovo fake. Só pra, né, completar a trollagem. Tá ligado, meu irmão? E é isso que eu faço mesmo. Poucas ideias. Eu nem mostrei pra vocês porque eu faço isso porque eu gosto. Mas agora eu tô lascada. Gente, eu não tô acreditando que eu caí nessa do Void. Meu Deus do céu. Cadê meu ovo? O que que é isso? O ovo que eu esperei mais de 5 horas pra secar. Foi destruído? Meu Deus do céu. Eu vou matar o Void. Olha isso, gente. Simplesmente furaram o nosso balão. E o Void simplesmente achou que eu não ia saber que foi ele. Gente, isso vai ter volta. Pois vai ter volta mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente fazer vários outros desafios desse. E Void, me aguarde que eu ainda vou te trollar, fechou? Vai rolar alguma batalha épica de trollagens. Então até o próximo vídeo. E fui.